Na tarde de quarta-feira, dia 3, através das redes sociais, a primeira-dama, Luana Rocha, junto com o governador, Coronel Marcos Rocha, anunciou que estava prorrogando o auxílio do programa Amparo. Dando prosseguimento a esse programa para mais seis meses dentro dessa proposta de chegar a essa família que está em situação de vulnerabilidade social, essa continuidade desse programa. A iniciativa é voltada a amparar famílias em situação de vulnerabilidade social impactadas pela pandemia. Quem foi cadastrado, só esperar para o próximo mês agora de fevereiro, que a gente vai fazer o pagamento, né, fevereiro e retroativo de janeiro, tá? E seguiríamos até junho com o programa Amparo para essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade social. Lembrando, é um programa do governo do estado de Rondônia, não é da SES não, é o estado de Rondônia que está levando para a população todo esse programa que vai assistir essa família que está em situação de vulnerabilidade social. O valor é de 100 reais e será destinado para os que já estão cadastrados no sistema das CEAS e receberam ajuda em 2020. Para esses seis meses, nós estaremos proporcionando não 200 reais como era anteriormente. A gente teve que fazer uma redução e agora a gente está passando 100 reais, né, o valor para cada família cadastrada no programa Amparo. Lembrando, quem receberá esse benefício, somente aquelas famílias que já estavam cadastradas, viu, no Amparo, vão ter a continuidade, né, só que no valor de 100 reais. E aí Obrigado.